O grupo de mulheres é a mulher com baixa reserva ovariana e menor de 35 anos. Doutor, baixa reserva ovariana, menos de 9 folículos antrais, são todas as mulheres iguais? Não, não são todas iguais, mas agora nós vamos ter também, sabemos que essa mulher tem, por exemplo, menos de 35 anos. Ela tem um bom prognóstico, indiferente da quantidade de folículos, mas o que acontece se ela é uma mulher que tem uma baixa reserva ovariana, menos de 9 óvulos, mas quando a gente vai lá no começo do mês para fazer a estimulação, nós vemos mais ou menos uns 6, 7, 8 folículos. Ela tem menos do que 10, tem menos do que 9, tem menos do que 1.2 de hormônio antimuleriário. Essa paciente receberá uma estimulação em quantidade normal ou alta. O que quer dizer normal? 225 ou talvez aumentar para 300 unidades ao dia ou combinação de 150, 225 mais comprimidos, por exemplo. Isso pode chegar a ajudar esse tipo de pacientes que tem uma reserva ovariana um pouco baixa, mas não tão baixa. Ou seja, ela tem mais do que 6 folículos antrais no começo do mês. A gente tem uma relativamente boa expectativa, porque é uma mulher nova, só que ela não tem aqueles 10, 15, 20 folículos antrais. Então, quando nós vemos essa reserva ovariana, ela parece menor, é menor realmente, porque o hormônio antimuleriano é menor, mas ela é nova e não tem também só 1 ou 2. E é aí onde nós vamos ter essa diferença com aquela paciente que tem menos de 1.2 de hormônio antimuleriano. É uma paciente jovem, menor de 35 anos, mas tem menos do que 6 folículos antrais. Menos do que 6 folículos antrais quer dizer que aquela paciente que menstruou, eu fui lá na avaliação com o meu médico para começar e eu tinha só 2, 3, 4 folículos. E é importantíssimo que vocês consigam se localizar entre esse grupo para entender qual é a medicação que nós vamos utilizar para ela. Dosagem normal, ou seja, não vamos utilizar 300, 350, 450, que se utilizam em alguns, nós não utilizamos mais do que 300. Mas essa paciente vai receber uma estimulação normal, ou que a gente chama mild. Mild é, não é 225 unidades ao dia, senão é 150, ou talvez até menos medicamentos todos os dias, quando a gente fala de fertilização in vitro tradicional. Mas nessa paciente não vamos utilizar estimulação de maior a 225, ou 300, ou 300 unidades mais comprimidas, porque isso seria uma altíssima estimulação, uma estimulação muito alta, e realmente, quando nós temos uma contagem de folículos antrais menor a 6, sabemos que 150 ou 225 já será suficiente para ela ter tranquilamente seus 3, 4, 5, 6, ou até 10 folículos antrais que cresçam. Porque sabemos que 225 é praticamente o máximo que vai ter benefício. Então, nessa paciente, a gente utiliza tranquilamente e com evidência científica, sabendo que não estamos errando, não estamos fazendo menos do necessário, quando a gente utiliza o que se chama estimulação mild, que corresponde até 1.500 unidades, ou seja, 10 dias de injeções de 150 unidades. Cientificamente comprovado que essa paciente terá resultados similares àquela que utilizou o dobro de injeções, o dobro de custo, e não teve resultados melhores. Doutor, mas é aí onde está uma grande dificuldade, porque eu tinha 7 folículos, ou eu tinha 4 folículos, um mês meu médico fez 300, o outro mês fez 300, e no mês eu tive só 3 óvulos, no outro eu tive 5. Perfeito, é aí onde o teu médico tem que definir, doutor, e sem medo, é aí onde vocês podem falar até com o médico, porque muitas vezes o médico tem medo de ser julgado, porque ele não utilizou os 300. Mas doutor, se eu tenho 35 anos, tenho só 3 folículos, será que eu preciso usar o dobro de medicamento? Será que eu preciso gastar o dobro? Ou será que não é melhor eu economizar a metade, usar 150 por dia, e mês que vem eu uso a outra metade dos medicamentos para conseguir meus outros 3 ou 4 folículos? Se eu tenho uma reserva ovariana baixa? Será que não é melhor, em vez de num mês gastar 100% do medicamento, eu utilizo 50% nesse mês e 50% no mês que vem? Se total, eu as captações para ter mais do que 3 ou 4, terei que fazer duas? Doutor, eu tenho que fazer uma duo steam, ou seja, duas captações no mesmo mês? Será que vale a pena, com dois ou três folículos antrais, com um hormônio antimuleriano de 0,3 ou 0,4, eu fazer a estimulação com 300 unidades ao dia? É uma coisa que vocês precisam discutir com seus médicos, porque a individualização, a personalização é o que faz a diferença.